Você continua com a gente ao vivo para falar de outro assunto preocupante em relação à saúde pública, só que no município de Manhuaçu, onde ultrapassa os 7.900 casos confirmados de dengue. É o que diz, Sávio, a Secretaria de Saúde. Isso mesmo, Saulo. Mais precisamente, 7.941 casos confirmados de dengue lá aqui na cidade de Manhuaçu, né? E também 111 casos de chikungunha. A Secretaria de Saúde, inclusive, registra seis mortes confirmadas e outras seis que ainda estão em investigação. Por meio de nota, a pasta disse que tem atuado de forma a controlar a doença, realizando a aplicação de inseticida nos bairros e distritos da cidade, além de intensificar as visitas dos agentes de endemias às residências. Outra medida foi a ampliação do atendimento nos postos de saúde e também da abertura do centro de hidratação e disponibilização de mais médicos na UAI, Unidade de Atendimento Integrado. A Secretaria de Saúde reforçou o pedido para que a população ajude a combater os focos do mosquito Aedes aegypti, evitando o acúmulo de água parada em vasos de plantas, ralos, também caixas d'água destampadas, também pneus, para que os focos do mosquito possam diminuir ali na cidade de Manhoaçu. As unidades de saúde também à UAI da cidade estão atendendo pessoas com sintoma de dengue, chikungunya e também de zika. São eles febre alta, dores musculares, dor de cabeça, enjoo, fadiga e manchas avermelhadas pelo corpo. Qualquer sintoma desses é fundamental que a população busque atendimento em uma unidade de saúde. Saulo, eu volto com você.